Olá, tudo bem com você? A paz do Senhor Jesus seja contigo. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Deus abençoe a todos da sua família, em o nome do Pai, do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Eu quero que nesta oportunidade, deixar uma palavra, uma mensagem de fé para você, no nome de Jesus. Eu tenho certeza que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó vai falar contigo nesta oportunidade. Até porque Deus conhece a sua necessidade e sabe o que você está passando, o que você está enfrentando nesse dia de hoje. Talvez, meu amigo, minha amiga, você está enfrentando uma causa que é insolúvel aos seus olhos. Talvez, você olhando para a sua situação nesse dia de hoje, você já não vê mais saída, você já não vê mais esperança. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela diz que tudo é possível para aquele que crê. A palavra também diz que para Deus nada é impossível. Você lembra de Ana? Ana, ela era uma mulher estéreo, era uma mulher impossibilitada de ter filho. Mas de ano em ano, Ana subia a Siló, juntamente com seu esposo, Eucana. E ali, depois de se alimentar, depois de um grande banquete, Ana se retirou à parte e foi ao templo orar ao Senhor. E foi ao templo se humilhar na presença do Deus Altíssimo. E ali, Deus, na multidão das suas misericórdias, ouviu a oração de Ana, restaurou a morada da justiça daquela mulher e fez dela alegre mãe de filhos. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, o mesmo Deus, neve, andará, vassuíras, que fez na vida de Ana. É o mesmo Deus que fará sobre a sua vida. Eu quero aqui, nessa oportunidade, deixar um versículo da palavra de Deus para a sua meditação. E eu tenho certeza, neve, andará, vassuíras, que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego vai falar contigo nesse momento. Eu tenho certeza que Deus trará resposta para você, principalmente para você que está sendo injustiçado, principalmente para você que está vivendo no fundo do poço. Olha, Deus tem uma mensagem de fé para a sua vida e vai mostrar para você, através desta palavra, que há uma saída para você no nome de Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus. Aqui em Malaquias, quatro versos de número dois. Mas para vós, está vendo? Para você, que temeis o meu nome, olha o que Deus está dizendo. Eu vou continuar aqui na leitura. Para o seu coração se alegrar nesta oportunidade. Olha o que diz a palavra. Nós sabemos que o bezerro cevado é um bezerro forte, é um bezerro cheio de força, é um bezerro cheio de vigor. Replô, mandará, vassuíras. E é isso que Deus vai fazer nessa oportunidade. Ele vai fazer brotar. Ele vai fazer nascer o sol da justiça em seu favor. E Ele vai te fortalecer, te fortificar como um bezerro cevado. De cá, andará, vassuíras. Sendo assim, meu amigo, minha amiga, o mal que se levantou contra a sua vida, de cá, andará, vassuí, ele não vai prevalecer. Replô, mandará, vassuíra. Esse mal que se levantou contra você, se levantou para cair. Sabe por quê? Porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele é o mesmo Deus que peleja por ti. E a palavra está dizendo hoje, mas para vós que temes ao meu nome, Deus está dizendo, nascerá o sol da justiça. Quando Deus fala que nascerá o sol da justiça, é porque é algo maravilhoso. É porque é algo extraordinário. o aleluia vai acontecer na minha vida. Vai acontecer na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que é aquilo que o olho ainda não viu. É aquilo que ainda o ouvido não ouviu. É aquilo que ainda não subiu ao coração dos homens. É tudo isso que Deus tem preparado para você. Quando eu digo algo extraordinário, eu estou dizendo aquilo que você não pode nem imaginar. É algo que vai surpreender a sua vida. Replô, mandará vassuíras. É algo que vai trazer alegria para o seu coração. Sabe aquilo que você espera para a sua vida? Sabe aquilo que você espera para o seu casamento, para a sua casa, para a sua família? Sabe aquilo que você espera para você ser completamente feliz, realizado e realizada em todas as áreas da sua vida? Que Deus vai fazer nascer o sol da justiça. Meu amigo, minha amiga, sabe aquela causa que está amarrada, que está enrolada? Deus vai desenrolar. Deus vai desamarrar. Deus vai fazer nascer o sol da justiça. Ele vai julgar a sua causa. Ele vai fazer justiça para você. E você, aleluia, vai se sentir fortalecido. Aleluia. Porque quando a justiça de Deus se manifesta, ela traz junto o fortalecimento. Ela traz junto o renovo. Replô, mandará vassuíra. A palavra de Deus diz, aleluia, que o desejo chegado é árvore de vida. Deus vai realizar o desejo do seu coração. Vai te fortalecer, andará vassuíra. Você vai receber de Deus um avivamento extraordinário. Porque na gaçuíra anda a neve, andará vassuíras. Deus vai satisfazer o desejo do seu coração. Mas tem uma coisa, meu amigo. Tem uma coisa, minha amiga. Não é simplesmente assim. Eu e você, cada um de nós, decandará vassuíras. Precisamos temer ao Senhor. Precisamos temer e praticar a sua palavra. Precisamos andar no centro da sua vontade. Falar para você que você vai receber isso. E aquilo outro é muito fácil. Mas não é simplesmente assim. Eu e você precisamos estar em Deus. E Deus também deve estar em nós. E para nós estarmos em Deus. E Deus está em nós. Nós precisamos temer ao Senhor. Nós precisamos temer a sua palavra. Praticar a sua palavra. Vivenciar a sua palavra. Viver a sua palavra. Nas nossas vidas em espírito e em verdade. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você. Mas para vós. Essa palavra tem endereço certo. Olha o que a Bíblia diz. Mas para vós que temeis o meu nome. São para aqueles que temem o nome do Senhor. A Bíblia diz. Nascerá o sol da justiça. E a salvação trará debaixo das suas asas. E saireis. E crescereis como os bezerros sevadouros. Decandará vassuíras. Olha se você é temente a Deus. Se você se esforça, meu amigo, minha amiga. Para fazer a vontade de Deus na sua vida. Esta palavra tem que se cumprir na sua vida. Essa palavra tem que se cumprir na minha vida. Porque Deus é fiel. Decamandará vassuíras. Deus vai fazer brotar o sol da justiça. Deus vai fazer nascer o sol da justiça no seu casamento. Na sua vida sentimental. Na sua vida financeira. Na sua vida profissional. Deus vai fazer nascer o sol da justiça na vida dos seus filhos. E Deus trará salvação para os seus filhos. Deus trará salvação para o seu esposo. Para a sua esposa. Deus trará salvação para a sua casa. Para a sua família. Para o seu povo. Para a sua parentela. Meu amigo. O recado de Deus para a minha vida e para a sua vida nesse dia de hoje. Até meu Senhor. É fazer a sua vontade. É andar no centro da sua vontade. Quando nós assim fazemos. Aleluia. A Bíblia diz. A palavra de Deus declara. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que andam conforme o seu decreto. Eu quero dizer para você que tudo aquilo que acontece na sua vida hoje. Vai contribuir. Vai cooperar para o bem. Para o melhor de Deus na sua vida. Então somente meu irmão, minha irmã. Teme a Deus. Porque este é o dever de todos os homens. Diz e declara a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que até buscam a Deus. Tem muitas pessoas que até vão para a igreja. Mas não conseguem vivenciar as bênçãos de Deus sobre a vida deles. E por que não conseguem? Porque não temem a Deus. Porque não reverenciam a Deus. Porque não se esforçam para andar no centro da vontade de Deus. Nós somos falhos. Nós somos falhos. Somos errantes. Somos todos pecadores. Mas tem uma coisa. A gente sabe o que é certo. A gente sabe o que é errado. E aquilo que é errado, meu amigo, minha amiga. Nós devemos excluir das nossas vidas. Porque nós sabemos que o erro, que o pecado, que a transgressão, que a iniquidade. Traz sobre a nossa vida a maldição. Aleluia. Agora, quando a gente teme a Deus. Quando a gente anda no centro da vontade de Deus. Repousa sobre a nossa vida a bênção do Senhor. A Bíblia diz que nós não precisamos ir atrás da bênção. A bênção vem até nós e abençoa a nossa vida. E aí sim, eu e você passamos a receber a justiça que vem de Deus. Que traz a salvação, o renovo e o fortalecimento. E a força como a força de um bezerro cevado. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que eu não consegui, decandaravassuira, falar para você nesta oportunidade. Que o Espírito de Deus, decandaravassia, venha falar melhor ao teu coração. A palavra está dizendo, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. O sol da justiça, nesse dia de hoje, nessa oportunidade, brilhará em seu favor. Julgando a tua causa, te concedendo vitória, saúde, vida e vida com abundância. A bênção da prosperidade e todo o desejo do seu coração. Se você assim crer, diga aqui nos comentários dizendo, eu creio, eu tomo posse dessa palavra, porque esta palavra é a verdade. Meu amigo, minha amiga, que Deus venha te fortalecer como um bezerro cevado. Que Deus venha derramar sobre a sua vida a força de um bezerro cevado. E que Deus venha trazer para você e para todos da sua casa e da sua família a salvação e a justiça que vem do trono do Altíssimo, em o nome do Pai, do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Antes de encerrar esse trabalho, eu quero aqui orar por você. Eu estou aqui no vale, eu quero orar por você, para que as bênçãos do Deus Altíssimo venham ser derramadas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, no nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, tecá mandará vós irás, todo poderoso. A tua palavra nos falou nessa oportunidade. Que para aqueles que temem ao Senhor, brotará, nascerá o sol da justiça. Meu Deus, que a justiça venha se manifestar. Que a justiça venha brotar e nascer em favor desse homem, desta mulher, que ora juntamente comigo. Meu Deus, julga a causa dele. Livra esse homem e essa mulher de toda humilhação, de toda dor, de toda angústia, de todo sofrimento. E conceda a todos, meu Pai, a paz, o alívio e o refrigério pela presença do Senhor. Deus da glória. Deus de toda a eternidade. Guarda de Israel que não tosqueneja. Manifesta a tua misericórdia, a tua salvação sobre a face dessa terra. Porque, meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor veio buscar e salvar a todos aqueles que se haviam perdido. Meu Pai, salva esse homem. Salva, meu Deus, esta mulher. Salva, meu Deus, a vida deste casal. A vida de cada membro desta família. E conceda a todos a bênção. E conceda a todos a vitória, o favor e a vida, meu Pai, que vem da tua parte. Assim como o Senhor abençoou a vida de Ana, fazendo dela alegre mãe de filhos. Venha abençoar a minha vida, a vida deste homem, a vida desta mulher. E faça e opera a justiça em nosso favor. Julga a nossa causa. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, nesta oportunidade, venha percorrer os leitos de enfermidades, trazendo curas e libertações. Visita, meu Deus, a todos aqueles que foram desenganados pela medicina. E dê a todos uma saúde perfeita. Porque tu és um Deus que sara. Porque tu és um Deus que cura e liberta. Liberta nesse dia os drogados, os alcoólatras, os fumantes. Liberta as meretrizes, meu Pai. Liberta os afeminados, as lésbicas. Venha salvar e libertar todos aqueles que estão perdidos. Porque, meu Deus, a tua palavra diz que o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meu Deus, que haja salvação. Que haja, meu Deus, libertação em todo o globo terrestre. E que esta palavra venha tocar, mandar gasuir e flor no coração deste homem, desta mulher. Trazendo sobre cada um deles o renovo, o fortalecimento como de um bezerro cevado. A salvação, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo para as suas vidas, para a sua casa, para a sua família. No nome do Senhor Jesus. Seja a tua bênção sobre a vida de todos aqueles que me ouvem nesta oportunidade. E que a tua paz seja sobre cada coração dorido e desconsolado. No nome do Senhor Jesus Cristo. Derrame da tua consolação, do teu amor, da tua misericórdia sobre a vida de todos. E que a tua palavra venha alcançar nesta oportunidade as almas sedentas de salvação. No nome do Pai, do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, ô Nazareno. Meu Deus, seja sobre nós a tua bênção, a tua fidelidade e atende as nossas humildes orações conforme o teu amor e multidão das tuas misericórdias. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus. E graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. A palavra nos falou bem claro nesta oportunidade. Mas para vós, que temeis o meu nome, Deus está dizendo, nascerá o sol da justiça. Olha, você não será envergonhado. Você não será confundido. Quem se levantou contra a sua vida para te humilhar, para te perseguir, para te maltratar, vai ter que ver nascendo sobre a sua vida o sol da justiça. E quando o sol da justiça vem, vem o juízo, vem a justiça, vem a salvação, vem o socorro, vem as bênçãos, a vitória que vem da parte do Senhor nosso Deus que fez os céus e a terra, o qual cujas mãos estão as nossas vidas. Fique em paz. Deus está vendo tudo. Ele viu tudo. E Ele vai julgar a sua causa e você vai poder louvar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus pelo benefício que foi realizado sobre a sua vida. Que Deus venha te abençoar. Que Deus venha te favorecer. E que a justiça venha nascer em teu favor desde os altos céus. no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade. Até o próximo momento de fé. Paz e graça a você. Paz e graça a você. Obrigado.